Música Família Umacain Atushidahatnulu se continua ocupada na aldeia Terra Santa, também governo, lei, ação física e a terreno. O governo do Ministério das Obras Públicas planejando a estrada da direção Rotunda Comoro e o Terminal Tacitolo, mas agora ação física do Ministério das Obras Públicas. Também a comunidade de Umacain Atushidahatnulu e a aldeia Terra Santa, Sucumadohi, município dele, se continua ocupada na Hira Cne, também ação física do Ministério das Obras Públicas. Quando a governo muda se busca a Cne, tem que haludar na estrada, e não é podem abandona a cne, para o exemplo que ele é o Koko Poh Fila Vale. Sucumadohi, Bernardino e Cristofreira atratan, mas que família Umacain atushidahatnulu se muda compensação a se governo, mas mesmo que a continue a cne a cne e a cne, também governo se dá a cne a cne e a construção estrada. A Cne Bairro, a pessoa que fala, o comunidade é, a cne o todo, não é, o corpo da. O governo tem uma proposta para o governo, uma alternativa para o selo. O governo tem uma alternativa para o selo, e o governo tem uma resolução. O governo tem uma resolução, mas só existe isso. Então, o governo tem uma coisa, e o governo não faz o abandono, altera o plano. E depois, o governo tem uma recuperação. O governo tem uma recuperação. E isso é o único hanoi que tem uma comunidade. A maior parte são saít scor. Em São Miguel, solve por 8 anos, não se torne na região. Mas se torne na região, não se torne na região. Mas a frequência, não se torne na região. A família que não se tornou, não se tornou. E se não é um dia que se tornou, então se tornou a ser a situação. Se tornou a ser existente. Mas se tornou a ser uma situação. Isso significa que se tornou a ser, mas se tornou a ser. Nós vamos fazer isso, governo não vai ficar. Para fazer isso, facilitar a gente para o governo. E o argumento é que nós não consideramos. Nós consideramos que nós vamos fazer isso. A família que está na cidade, nós vamos compensar o governo, já tem que fazer o governo, ou não tem que fazer o governo. Mais B, se continuou na fatin ocupa fatin refere, tambem se enguveruniação física e construção estrada. Almena dos Santos, Clementino Maya, GMN.